e fala fala minha família abençoada também com vocês espero que sim estamos aqui hoje para falar sobre alface olha que é o meu fundo ó que pezão bonito né aí a gente vai no dia a dia lidando né plantando colhendo tendo percas né prejuízo é aprendendo né e uma das coisas que eu aprendi na hora de plantar o fácil né plantar que espera crescer quando tiver aí com 20 dias e 25 dias depois do plantio é fazer uma adubação de cobertura como assim eu vou mostrar nesse vídeo para você para você ter um pedaço de alface como esse que o lindo tinha mais aqui mas já foi colhido ontem para levar para feira para ser vendido um pé uma sacola só por isso se você já é novo aqui no canal gosta de conteúdo simples humilde do dia a dia da hortaliça se inscreva em nosso canal se você até o próximo vídeo gostar deixe joinha e faça um comentário ó e a mão de trabalhador né agora pouco tá mexendo você ver o esterco né aí por que não fazer um vídeo para você vamos lá é de vídeo é agora aqui eu larguei para o meu consumo é uma face americana ela está quase fazendo a bola né mas eu comprei por vender assim porque a gente aproveita mais as folhas né que pesa um boira com pessoa como a gente podemos estar né aumentando a produtividade para mais rápido tem uma fácil vídeo com esse aqui nós estamos no canteiro recente que eu plantei agora ou melhor que eu transplantei essa alface né ou a primeira coisa que vocês viram que não perde um pé pois sombrio aqui ó é a germinação aliás é um bom pegamento sem por cento né coisa linda alface crespo isso daqui ó adubação de cobertura a gente cavo solo fofo solo né para ficar uma terra bem soltinha faço adubação incorpora no sol né no solo aí mora a terra bem molhada depois que eu moro tô fazendo uma adubação por cima aqui ó aqui é só esterco de vaca só esterco de vaca e depois do ser de vaca eu venho e faço esse transplante aqui agora quando gerar 25 dias mais ou menos quando ela já está dessa forma aqui olha que coisa linda olha que coisa maravilhosa de alface eu vou estar fazendo mais uma adubação né ela aqui na terra já tem uma adubação né que eu fui feita antes mas ela tá sempre se alimentando para crescer eu faço uma adubação por cima porque família por dois motivos a primeira coisa é conforme você vai molhando a terra ela ficando batida ela ficando uma terra né gente e vai começar a escorrer água do canteiro tirando os nutrientes da planta que ela vai tá absorvendo para fora então segura a umidade né por mais tempo e a planta ela vai absorver mais nutriente para que ela possa estar crescendo bonita e viçosa como essa alface aqui esse canteiro que estou fazendo agora nesse momento mas Diego essa alface vai conseguir absorver esse pedaço aqui desse tamanho de forma nenhuma família ela não vai conseguir absorver esse esse touretão aqui de de adubo né ela vai absorver os nutrientes quando você molhar esse é um canteiro que eu já fiz você está pronto acabei de fazer agora olha a adubação vendo hora que eu molhar ele vai limpar as folhas né naturalmente se ficar um pouco aí por cima não tem problema adubo curtido né tem que ser um adubo fermentado então quando adubo molhar quando essa adubo aqui molhar as partículas menores praticamente invisível no olho nu né que são os nutrientes que a a planta precisa para crescer para ficar viçosa ela vai ó descer para o solo juntamente com a água a água que acontecer molha por cima ela vai ser filtrada pelo solo quando ela for filtrada pelo solo as raízes da planta que estão aqui ó ela vai conseguir absorver uma parte do nutriente desse adubo esse adubo vai servir para essa planta que está crescendo aqui agora e para a próxima planta que eu vou estar plantando aqui um coentro né uma salsinha uma cebola é um canteiro que eu deixo no jeito para essa cultura crescer ainda melhor do que está o que coisa linda e a próxima cultura também isso é muito bom eu super indico para vocês né o resultado que eu tô tendo aqui com a minha hortaliça quando eu estou fazendo isso é surpreendente né maravilhoso o resultado que eu estou tendo não só com alface mas com o coentro né com várias outras culturas se você puder fazer uma coisa ainda melhor que é peneirar esse adubo para ficar só a farinha e jogar por cima melhor ainda né você vai ter um resultado surpreendente ainda melhor e além disso minha família eu tenho outra dica para vocês né você está pode estar fazendo tava aquele tonel ali ó aquele tonel de 100 litros pegando uma quantidade de adubo de gado curtido uma quantidade de adubo de galinha e colocando por três dias dentro de um tabu daquele para fermentar e molhar sua planta depois né e claro não mole por cima das coisas mas morar no pé você vai ter um resultado ainda melhor ainda então é vivendo e aprendendo que estamos né nessa vida olha só 50 maravilhoso aqui ó olha 50 viçoso 50 que eu fiz isso esse procedimento que eu falei para vocês de colocar né o adubo ali e tá molhando né uma vez por semana maravilhoso mesmo e aí 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 então estamos aí para mais esse vídeo se vocês gostaram mais uma vez ou se inscreve no nosso canal vídeos do dia a dia da roça né muito simples e humilde trazendo um pouquinho do que eu sei e aprendendo com com vocês também com o seu comentário que você vai deixar nesse vídeo aqui deixa o joinha e um grande abraço e até o próximo vídeo valeu e fui